Fala galera, salve salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Catazinha aqui, bora de dicas para a Liga 12.200.000, aí no Rio de Pitaca, estaduais chegando na área, vários clássicos, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então bora lá falar desses 6 jogos aí que o Rio de Pitaca separou pra gente aqui na Liga 12.200.000. Diferentemente da última liga aí, né, que tiveram ali 13 jogos, né, pra gente analisar uma quantidade grande, né, dá um trabalhão. Mas o seguinte, meu parceiro, apesar de ser só 6 jogos aqui, tem clássicos ali, jogos complicados, né, jogos contra adversários desconhecidos ali que podem, né, aí dar trabalho pros times grandes ali. Então é isso, ó, primeiro jogo aqui a gente já começa com, meu parceiro, com Bavi, Bahia contra Vitória às 16h. E lembrando aí, primeiro jogo às 16h, o mercado do Rio de Pitaca fecha às 15h59, então corre aqui, pega essas dicas, vai lá e monta o seu time pra você não ficar de fora dessa aí, porque tem uma grana, tá muito boa, 200.000 reais, beleza? Bahia que não é líder do campeonato baiano, tá? O Bahia City aí que fez algumas contratações, tem um bom time, subiu pra Série A aí, né, nós vamos ter o Bahia aí na Série A. E o Vitória, ele, por outro lado, subiu pra Série B, né, Vitória que subiu pra Série B, conquistou a sua primeira vitória no campeonato baiano aí só na rodada passada. Inclusive a gente indicou aí o SG do Vitória, deu muito certo, então é isso, tá, galera? O Vitória que não vem num bom momento, né, tá se entrosando ali com a equipe, né, fez algumas contratações pontuais, por exemplo, o caso do Zeca, né, que jogou no Santos, jogou no Internacional, né, tem o Léo Gamalho que jogou aí no Coritiba na última temporada, tá aí no Vitória, né, inclusive parece que ele machucou o braço aí, por isso que ele não jogou a rodada passada. E aqui o Bahia contratou o Biel, né, trouxe outros bons jogadores aí, trouxe o Everaldo, ex-chapecoense, né, tem o Lucas Mugni, tem o Rezende, né, tem o Ricardo Goulart, tem um bom time, né, então, seguinte, é clássico, tudo pode acontecer, eu daria um leve favoritismo aqui para o lado do Bahia, por jogar em casa, beleza, e por ter uma equipe melhor ali, né, mais entrosada, acabou perdendo na última rodada, mas não iniciou com a equipe dita titular, até pra poupar aí para esse clássico, que é muito importante, beleza? Então bora agora para o próximo jogo aqui, jogo do Campeonato Pernambucano, mais um time aqui que não tinha vencido ainda na temporada, né, tinha conquistado ali três empates, e na última rodada aí conseguiu uma vitória, a gente até indicou também, né, o SG do Santa Cruz, Santa Cruz também tem umas boas peças ali, né, um bom time, né, conhecido aí, e vai enfrentar o Maguari, Maguari que costuma dar trabalho ali para os seus adversários, mas creio que jogando em casa, o Santa Cruz tem aí, né, o favoritismo do jogo, possa também segurar o SG, então é isso. Pelo Campeonato Carioca, outro clássico aqui, Fluminense contra Botafogo, né, ambas equipes aí pouparam os jogadores aí no meio de semana, nos jogos que tiveram no meio de semana, para vir com tudo aí nesse clássico, clássico que tem Cano, né, Tiquinho Soares, Ganso, tem o John Arias, né, tem bons jogadores ali, os volantes do Fluminense são bons também, tem bons volantes aí também no Botafogo, Marçal, Vitor Cuesta, né, ali na lateral e na zaga do Botafogo, jogadores que jogam muito bem ofensivamente, um tem uma boa bola aérea, né, o outro tem ali, né, um passe excepcional, que no caso é o Marçal, né, pelo lado do Fluminense ali, tem o André, né, ótimo volante, tem bons jogadores, contratou o Cano, né, fez outras contratações ali o Fluminense, e é isso galera, bom clássico aqui, né, jogo bem equilibrado, não daria favoritismo para ninguém, a não ser pelo Fluminense ser o mandante da partida, mais nada, beleza? E aí partimos para o Campeonato Paulista, clássico majestoso aqui, e eu vou te falar o seguinte, hein, o Caleri descansou a semana inteira aí, ele gosta de marcar contra o Corinthians, fala pra mim, já comenta aqui embaixo aqui, será que o Caleri vai marcar, vai ter gol do Caleri aí, toca no Caleri que é gol, vai ter gol contra o Corinthians. São Paulo que não perdeu ainda na temporada, tá, tá, tá bem aí, né, no Campeonato Paulista, teve alguns empates ali, a equipe precisa se entrosar também, contratou o Elton Rato, contratou o Pedrinho, né, tem o Caleri, tem o Luciano, tem bons jogadores ali, no papel é um bom elenco, é um elenco que pode, né, jogar bem a temporada aí. Do outro lado a gente tem o Corinthians, né, que fora de casa tá mal, né, empatou ali contra, se não me engano, contra o São, eu não lembro agora, foi contra a Inter de Limeira, né, e perdeu pro Bragantino na estreia aí, e vem aí pra esse jogo aí, num clássico, né, jogo bem difícil, e aqui também leve favoritismo ali pro São Paulo por jogar em casa, mais nada. Próximo jogo aqui, jogo no Campeonato Mineiro, América Mineiro contra Vila Nova ali, um time mais abaixo, não, América Mineiro tem um bom time, né, tem um bom elenco, Benítez, Juninho, Juninho terminou, começou a temporada, conforme terminou a temporada passada, né, vem mitando, fazendo seus gols ali, o cara tem sido muito participativo, tem o Benítez aí que se tiver na boa forma sempre entrega algo, né, e já entregou na primeira rodada aí, né, é um América Mineiro que tem bons jogadores ali, o time, a equipe, né, tem sido bem equilibrada nas últimas temporadas, né, conseguiu se manter na Série A, inclusive, temporada passada se classificou pra Libertadores, essa temporada aí, né, ficou ali entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro, então já sabe como é que é, jogando em casa, super forte, super favorito aqui contra o Vila Nova. E o próximo jogo aqui a gente tem São José contra Grêmio, Grêmio vai fora de casa enfrentar aí o São José, né, último jogo aí da rodada, o Grêmio ali em três jogos, na estreia do Soares, o Soares não passou em branco em nenhum jogo, tá, o homem crava mesmo, né, o Grêmio que até então aqui é líder do Campeonato Gaúcho, Internacional que deu umas osciladas ali, venceu hoje aí, né, goleou, foi bem, e a gente indicou o SG do Internacional aí, então fica ligado, tá. É isso aí, ó, então Grêmio super favorito para o jogo, mas o São José pode dar uma leve atrapalhada aí, por quê? Porque jogando fora de casa contra essas equipes menores aí, gramado pesado, né, as equipes costumam ali engrossar, então já sabe como é que é. E aí, galera, é isso, bora lá montar os nossos times lá no nosso aplicativo do Red Pitaco, mas antes queria mostrar para vocês o nosso plano de sócio e tá com a promoção incrível neste final de semana. É o seguinte, meu parceiro, assinando qualquer plano aí você vai ter 15% de desconto com o cupom Catazin15, então vou deixar no primeiro comentário afixado aí, né, o cupom de desconto, você entra aí no primeiro link da descrição, vai lá, adquire o nosso plano de sócio, porque tem times prontos, análise estatística, probabilidades, audioanálise e muito mais aí, tudo para você imitar aí no Red Pitaco. Plano mensal por apenas R$29,90 e adicionando o Catazin15 ali, o cupom de desconto com 15% de desconto, você vai pagar R$25,00, já no plano anual aqui você vai pagar R$76,00 adicionando aí o cupom de desconto, beleza? R$76,00 paga apenas uma única vez e fica a temporada inteira. Assim que você efetuar o seu pagamento, você vai entrar automaticamente ali no grupo e vai ter acesso a infinidade de conteúdo na palma da sua mão, então vem com a gente, clica agora no primeiro link da descrição, pega o cupom aí, faz a compra e entra lá, beleza? Tamo junto. Então agora lá montar o nosso time aqui para a Liga 12 200 mil, tá? Vários campeonatos aí no Red Pitaco, né? Liga 12 200 mil aqui, então é isso galera, ó. Melhores SG, eu já mostrei ali para vocês basicamente, fiz um pouco, né, uma breve análise ali. Seguinte, Santa Cruz jogando em casa, um bom SG aí, né, contra o Maguari. São Paulo e Corinthians, o que eu acho? Cara, se você tiver banca, fecha os dois. Por quê? Porque se pintar um SG desse jogo aí, meu parceiro, pode ter certeza que vai ser um SG recheado de pontuação, porque quem segurar o SG, o goleiro deve imitar, né, laterais ali podem fazer uma boa pontuação com desarmes, ou quem sabe até dar uma assistência, zagueiros aí pensando numa bola aérea podem também fazer boas pontuações, né, também ali quem sabe fazer um gol. Então é isso, né, é um jogo complicado ali de fechar a SG, mas se pintar um SG para ambos os lados, tanto para Corinthians quanto para São Paulo, já sabe como é que é, tá beleza? É, São José contra Grêmio, com certeza o Grêmio aqui um bom SG. Bahia contra Vitória, jogo equilibrado, a mesma coisa de Corinthians e São Paulo aí, São Paulo e Corinthians. Dá para fechar os dois SGs, quem segurar ali, mais um leve favoritismo para o Bahia. América, com certeza o melhor SG aqui contra o Vila Nova. Fluminense e Botafogo, mesma coisa, se tiver banca, feche os dois aí, mas leve favoritismo para o Fluminense por jogar em casa como mandante. Cara, eu vou estar escolhendo aqui o SG do América, e aí o seguinte, vamos colocar ali sempre, né, utilizando o antinegativo, tá, para você não perder o jogador, e caso saia a escalação lá e você já tenha fechado o mercado, então tenta se proteger, fechamos aqui, Matheus Kavik, olha o mito, né, do ano passado aí, o cara agarrou para caramba. Fechamos aqui o nosso SG, então bora para o meio de campo, aqui que a gente tem que arriscar, eu acho que o SG do América não é nem tão arriscado aí, tem SGs mais arriscado, mas aqui do meio de campo a gente começa a arriscar, então vamos lá, vamos tirar os filtros do América. Renata Augusto, cara muito bom de média básica, né, se tiver mais minutagem aí, ou seja, jogar um pouco mais, pode dar passe, é um cara que só faz, é um cara que costuma desarmar também. João Arias, brabo, esquece, o cara dá assistência, o cara dá muita assistência para a finalização, brabão, o Fausto Vera de volta, tá, o cara pensando em desarmes ali, quem sabe uma finalização aí de longa distância. O Elton Rato sempre entrega a média básica, rodada passada, né, deu assistência, está faltando o gol dele aí, se fizer gol, é isso. Ganso, mais pelo pênalti ali, tá, é um cara com muita habilidade, muito importante para o Fluminense, mas é isso. Cristaldo aqui, né, aí pelo Grêmio, deve jogar aí, estrear, né, Rodrigo Nestor, também pensando em desarmes, André, desarmes, Vila Sante, desarmes, Martinelli, desarmes, Duque Heróis, desarmes, Duque Heróis não dá, né, é difícil, Duque Heróis desarma, mas é difícil ali para a fantasy. Tchê, tchê, então, esquece. Benítez, boa, cara bem interessante aqui, um cara que pensa o jogo, tem algumas bolas paradas, né, então interessante ali pelo lado do América. Adson, um cara que pode surpreender ali, né, um cara que joga ali pelos extremos, né, um cara que costuma, né, cortar para o meio, bater, sofrer algumas faltas. Tassiano, né, Juninho, Juninho, já sabe, Gabriel Silva ali, né, Lucas Silva, o Grêmio deve ter um time alternativo aí, né, contra o São José, então se liga nisso. É, Jackson Mendes, né, é um cara que um pouco jogou, Nicolas Acevedo, esse daqui tem média básica para caramba, meu parceiro, o cara desarma. Rezende também, já fez alguns gols, cara bom na bola aérea e tal, Rezende, também tem desarmes. GG, para desarmes, né, jogador aí conhecido também, jogou Série B. Rodrigo Andrade, mesma coisa, jogou Série B, também um cara para desarmes ali pelo lado do Vitória, né, mas é no clássico, um jogo mais difícil, antes do Ceará. Tá faltando o gol do Anderson Ceará, tá, o cara entrega, o cara entrega. Deixa eu ver quem mais aqui que a gente tem. Os outros nomes aqui a gente conhece pouco. Gabriel Pires, mitou rodada passada, um cara que também é muito bom aí, né, tá em dúvida aqui, já sabe como é que é. Marlon Freitas, pensando ali, né, também em desarmes, né, jogador que veio aí do Atlético Goianiense. Lucas Mugni, tem um pênalti, muito brabo. É, e é isso, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, cara. Mugni, tem um pênalti, né, um cara que costuma entregar bastante. Eu vou colocar o Lucas Mugni aqui. É, vamos lá. A Cevedo, como eu já coloquei um do Bahia, eu não vou colocar ele, né. Cara, Ratão, Arias, não tem como, né, o Arias é brabo demais, cara. Jogo mais difícil ali pro Elton Rato. O Elton Rato costuma, né, gosta de fazer uns golzinhos no Corinthians. Vamos com ele. E aqui no banco, o que eu vou fazer? Eu vou de, cara, vou de Juninho no banco. Não tem o Bitello, não tem os outros meias bons ali do Grêmio, né. Se aparecer aí, se for jogar, coloque no antinegativo aí, vale a pena. Aqui, mano, Cano jogando em casa. A galera ainda não fez gol, né. E o Roberto gosta de marcar gol contra o São Paulo. Será que ele vai jogar bem aí, vai marcar gol? Diego Souza ali, ó, o melhor atacante ali do Grêmio pra esse jogo. Guilherme. Guilherme tem muita média básica, é um cara que costuma pontuar bem. Tiquinho Soares. Gustavo Saúl, ele já estreou com assistência. Ricardo Goulart joga lá na frente, muita qualidade pelo lado do Bahia. Interessante. Felipe Azevedo, né, Matheus Gonçalves. Davis. David, estreou aí, jogador que veio do Internacional fazendo gol. Rafinha. Rafinha é um bom nome, tá? Rafinha aqui do Vitória, mas é um jogo difícil. Maicon Douglas fez gol aí na última rodada. Cara, Keno Aloysio, Henrique Almeida. Todos jogadores aí meio burocráticos, né? Mas cuidado. Vamos lá, o que a gente vai fazer, hein? Keno. Não pode faltar, né, velho? O cara é brabão. Eita, 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 eita. Mano, Biel, 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 Biel. Olha o Ricardo Goulart, hein? Uma boa também. Rafinha precisa muito do gol, mas é um cara também interessante. Eu vou te olhar o Alberto. Luciano, além de... Lei do ex. Vamos com o Ricardo Goulart, cara. Vou com o Ricardo Goulart, né? Se você tiver com medo de ir com o Ricardo Goulart, vale com o antinegativo. Pode ser interessante também. Vou colocar aqui o Caleri, porque o Caleri gosta de marcar uns gols no Corinthians. Posso até trocar aqui também, ó. Colocar o Caleri aqui, né? O Caleri é brabo também. O Caleri pode marcar seu gol aí já logo contra o Corinthians, né? Logo contra quem, né? Contra o Corinthians. Vou deixar o Yuri Alberto no banco. Então, fechamos assim, ó. Nosso time. Time, né? Bem complicado ali. Bem complicado nada. Porque a gente não apostou tanto assim do meio pra frente, né? Eu coloquei o Mugna ali. Poderia ter colocado o Juninho também, né? O Mugna aqui é mais... Porque o jogo é em casa. Ele bate pênalti, né? Então tem um potencial enorme. E assim, fechamos aqui. Eu acho que ali a ousadia foi por conta da defesa. Vou montar mais outro time. E aí o seguinte, meu parceiro. Boa defesa, Bahia, Vitória, América. A gente já fechou. Fluminense, Santa Cruz contra o Maguari. Pode ser. Vamos em Santa Cruz. Vamos pegar, aproveitar dessas dúvidas. Fechamos aqui. Vamos fechar aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Colocar o antinegativo. Fechamos aqui. Santa Cruz. Jogando em casa. E agora é arriscar, hein? Agora que vem os riscos. Olha só. Aqui vai ser o brabo, ó. Vamos lá. Cara. Vou de Gabriel Pires na dúvida. Vou com Nicolas Acevedo. John Arias, mais uma vez. E aqui para fechar, vamos de Benítez. Aqui, fechamos assim. Lá no nosso ataque. Tiquinho Soares, no clássico. Ele já marcou, né? Já marcou? Acho que já marcou aí no clássico. Rafinha para apostar total aqui. E ali a gente tem a dúvida. Henrique Almeida. Cara, vamos de Henrique Almeida na dúvida. E vamos colocar o cano no banco, mano. Porque eu acho que o cano é bem difícil ali de faltar. Beleza? Fechamos assim, ó. Vou finalizar mais um time aqui. E é isso aí. Eu vou deixar esse time na tela para vocês aí. Esse daqui eu arrisquei um pouquinho mais. Mas se você tiver banca ali, arrisque um pouquinho mais também, né? Coloque ali alguns jogadores que possam surpreender. Porque a galera costuma botar sempre os medalhões ali. Assim como eu fiz no primeiro time, né? Mas não é errado. Não estou dizendo que é errado, né? Só que tem que arriscar. Porque é uma liga muito grande. Com muitos times aí. Então, você tem que sempre arriscar ali num fator ou outro. Tá certo? Tamo junto aí, ó. Deixa o seu like. Clica agora nos nossos links aí na descrição do vídeo. Você pode estar comprando o nosso plano de sócio. Entrando nos grupos aí do WhatsApp, do Telegram, né? Então, tem tudo aí para você. Deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Falou. Até mais.